A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 133 processos das pautas número 3 e número 8 na sessão de terça-feira, 30 de janeiro. O conselheiro Daniel Goulart, presidente da primeira Câmara, conduziu a sessão, que contou com as presenças dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Bastos e do procurador do Ministério Público de Contas, José Américo. O secretário de plenário, Gustavo Mello Parreira, fez o anúncio dos processos e toda a sessão foi traduzida para a linguagem de sinais. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pela internet e podem ser revistos no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Tribunal a Serviço da Sociedade.